Fala, meu amigo do canal Zerados, tudo bom? Sou o Marco Murakami e vamos continuar as aulas de limite. Hoje vamos falar das propriedades operacionais de limite. Roda a vinheta! Suponha que eu tenha duas funções, uma f e uma g, que o limite da função f, quando x se aproxima de a, o limite de f, vou dizer que vale, por exemplo, uma quantidade c, e o limite da função g, quando x se aproxima de a, vale d. Ou seja, eu tenho uma f e uma g, quando x se aproxima de a, existe o limite dessa função. O que eu tenho que saber? Algumas propriedades, vamos chamar de p1, primeira propriedade. Quem é o limite da soma? O limite da soma das funções. Limite de f mais g. Também vale, não apenas para adição, mas também vale para subterração. Limite da soma, limite da diferença. Quem vai ser isso quando x se aproxima de a? Limite da soma é a soma dos limites ou diferença do limite. Você vai calcular o limite da primeira função, quando x tende a a, mais o limite da segunda função, quando x tende a a. Também é importante que você conheça, vamos chamar de p2 aqui, propriedade número 2, que o limite da multiplicação. Quem é o limite da multiplicação? Limite da multiplicação vai ser a multiplicação dos limites. Você vai calcular o limite da primeira função, quando x tende a a, e vai multiplicar pelo limite da segunda função, quando x tende a a. Ou seja, limite do produto é o produto de limite. Terceira propriedade vai ser o limite da divisão. Quem é o limite de uma divisão, limite de f dividido por g, quando x tende a a? Uma observação importante é que o limite dessa g, nesse caso aqui, não pode ser zero, terá que ser diferente de zero. O limite da divisão vai ser a divisão dos limites. Você vai calcular o limite da função do numerador, e vai dividir pelo limite da função do denominador. Ou seja, o limite da divisão é a divisão dos limites. Não vai esquecer que aqui o limite dessa g, o limite da função g de x, quando x tende a a, tem que ser diferente de zero, para você falar nessa propriedade, para fazer sentido a propriedade. Não esqueça, limite da soma ou diferença vai ser a soma do limite ou diferença dos limites. Limite da multiplicação é a multiplicação dos limites. Limite da divisão é a divisão dos limites. Mas eu tenho outras propriedades. Vamos observar. Se você tivesse uma, vamos chamar de P4 aqui, seria o limite de uma função f, quando x tende a a, só que essa minha função fx vai estar elevado a um expoente n. Ou seja, o limite da potência. Quem é o limite da potência? É a potência do limite. Eu posso escolher. Eu acho mais fácil calcular primeiro o limite apenas da função. Vou calcular apenas o limite da função, quando x tende a a, e depois eu faço a potência. Então, essa é a minha escolha. Limite da potência é a potência do limite. Você vai escolher o que é mais fácil calcular naquele momento. Uma propriedade número 5 seria, se vale para a potência, então vai valer também para a raiz. E é verdade. Limite da raiz de índice n de uma função f, quando x se aproxima de a, o limite da raiz enésima de f vai ser a raiz de índice n desse limite da função. Então, aqui você escolhe o que é que você deseja calcular primeiro, porque o resultado será o mesmo. Vamos observar alguns exemplos para você ver a utilização dessas propriedades. Se eu perguntasse quanto é que vale o limite da função x² mais 5x mais 2, quando x tende ao número 2. Eu vou resolver utilizando as propriedades. Então, vamos fazer bem devagar. Primeiro, limite da soma é a soma dos limites. Apesar de a gente enunciar normalmente para duas funções, vai valer para qualquer quantidade de funções. Então, aqui vai ficar limite da primeira função, limite da primeira função, estou usando aí a propriedade número 1, limite da soma é a soma dos limites, quando x tende a 2, e aqui o limite de 2, quando x tende a 2. Uma propriedade importante, vamos colocar como número 6, seria você saber que o limite da constante, quando x tende a A, limite da constante, é a própria constante. Então, se você não tem variável para substituir, o limite desse número é ele mesmo. Vamos colocar como propriedade número 6, que eu vou precisar, nessa questão, utilizar esse comentário. Agora, olha lá, limite da potência é a potência do limite. Calculo o limite de x, quando x tende a 2 elevado à segunda. Aqui eu vou repetir, limite, opa, limite 5 vezes x. Limite da multiplicação é a multiplicação do limite. Vou calcular o limite do primeiro, limite de 5, quando x tende a 2, vezes o limite do segundo, de x, quando x tende a 2, mais o limite de 2, quando x tende ao número 2. Então, aqui eu estou usando as propriedades, bem devagar, limite da soma, a soma dos limites, limite da potência, a potência do limite, limite da multiplicação, é a multiplicação dos limites. Agora, que eu vou resolver. O limite de x, quando x tende a 2, você pega o 2, substitui aqui, vai ficar 2 à segunda. Limite da multiplicação é a multiplicação do limite. Vai calcular o limite de 5, que é a própria constante. Limite de x, quando x tende a 2, vai ser 2, mais limite de 2, que é o limite da constante, é a própria constante. Lógico, que você pode dizer, mas Mura, não era mais fácil pegar e substituir o número 2 aqui? Sim. Mas, eu estou observando o estudo das propriedades. É isso que eu estou comentando com vocês, para que você observe a utilização de cada propriedade. Lógico que, na hora, você não vai fazer assim. Vai fazer, se o seu professor pedir, olha, resolva indicando qual propriedade você está utilizando. E aí, você tem que fazer de modo devagar. Vamos continuar. Aqui vai dar 4, mais 10, mais 2, e o resultado vai dar 16, desse limite. Vamos continuar, vamos fazer mais um exemplo. Vamos calcular o limite, 5x mais 4, a terceira, quando x tende a menos 1. Nesse caso, vou fazer bem devagar, utilizando as propriedades, para você entender as aplicações de cada um. Primeiro, o limite da potência, vai ser a potência do limite. vou calcular o limite de 5x mais 4, e depois eu elevo a terceira potência, o resultado. Agora, aqui eu tenho o limite de uma soma. O limite da soma é a soma dos limites. Então, vamos bem devagar. Vai ficar limite de 5x, mais limite de 4, nesse caso, sempre x tendendo a menos 1. x se aproximando de menos 1. Isso tudo aqui é elevado à terceira. Aqui eu tenho o limite de uma multiplicação. Quem é o limite da multiplicação? A multiplicação dos limites. Limite do primeiro, quando x tende a menos 1, vezes o limite do segundo, limite de x, quando x tende a menos 1. Mais o limite de 4, quando x tende a menos 1. Isso tudo é elevado à terceira potência. Agora, eu vou começar a responder. Limite de 5, quando x tende a menos 1, limite da constante, propriedade número 6, vale 5. Limite de x, quando x tende a menos 1, é só substituir o menos 1. Limite de 4, limite da constante, é a própria constante. e isso tudo é elevado à terceira. Resolvendo a expressão numérica, 5 vezes menos 1 é menos 5, mais 4 vai ficar menos 1, menos 1 elevado à terceira, vai dar menos 1, o resultado desse limite. Quando você estuda as propriedades, o interesse é que você conheça, passo a passo, o que você está fazendo. que propriedade eu estou utilizando em cada etapa? Não é apenas substituir. Eu posso fazer qual o motivo? Que teorema está baseado no que eu estou fazendo? Então, é importante. Vamos resolver uma terceira questão. Vamos agora calcular o limite da função 5x mais 2, dividido por 4x menos 2, quando x tende a 2, quando x se aproxima de 2. Só que utilizando as propriedades, todas as propriedades bem organizadas. Primeiro, limite da divisão, você vai colocar que é a divisão do limite. Limite do numerador, quando x tende a 2, dividido pelo limite do denominador, 4x menos 2, quando x tende a 2. Agora, eu tenho o limite da soma, soma dos limites. Então, você vai separar limite da primeira parcela, 5x, quando x tende a 2, mais o limite de 2, quando x tende ao número 2. Aqui, você tem o limite da diferença e a diferença dos limites. Limite de 4x, quando x tende a 2, menos o limite de 2, quando x se aproxima do número 2. Agora, aqui, eu tenho o limite da multiplicação, que vai ser a multiplicação dos limites. Então, vai ficar assim. Deixa eu colocar aqui embaixo. Limite de 5, quando x se aproxima de 2, vezes o limite de x, quando x tende a 2. E aqui, só repete, limite de 2, quando x se aproxima de 2. O denominador vai ficar limite de 4, quando x tende ao número 2, vezes o limite de x, quando x tende ao número 2, menos o limite de 2, quando x tende ao número 2. E agora, eu vou responder. Limite da constante é a própria constante. O limite de x, quando x tende a 2, basta substituir por 2. Limite da constante é a própria constante. Limite de 4, quando x tende a 2, vai ser 4. Limite de x, quando x tende a 2, substitui, vai dar 2. E o limite da constante é a própria constante, limite de 2, quando x tende a 2, vale 2. Aí, eu vou ter como resultado o numerador 5 vezes 2, 10, mais 2, vai dar 12. E o meu denominador vai ficar 4 vezes 2, 8, 8 menos 2, vai dar 6. E ao dividir 12 por 6, você vai obter o resultado que vale 2. Então, essa aula de hoje foi uma aula para que você compreenda, conheça as propriedades principais. Tem outras propriedades. Essas são as principais. Limite da soma ou diferença é a soma ou diferença do limite. Limite da multiplicação é a multiplicação do limite. Limite da divisão é a divisão do limite. Não esqueça que o denominador não poderá ter limite igual a 0. Quando x tende a, não poderá ser 0. Tem que ser diferente de 0. Limite da potência é a potência do limite. Isso vai também para a raiz. E o limite da constante é a própria constante. Desde já, muito obrigado. não vai esquecer, compartilha, divulga essa aula, deixe o seu like, deixe os seus comentários, se liga, rapidola. Música 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 Música